A bolsa vai cair uma hora, nenhum ativo no mundo sobe indefinidamente, ele tem correções no meio do caminho. Você acha que porque tá subindo, vai continuar subindo pra sempre, né? Acho que assim, não seja negligente ao ponto de você estar confortável em pagar caro por um ativo, por melhor que ele seja, todo ativo tem o seu preço. Se a bolsa vai pra 200, depois ela volta pra 170, 180, você fala, pô, tá barato, vou comprar. Bater lá 200 mil pontos, vocês esperam os múltiplos se ajustarem pra voltar a comprar? Ou tem algum outro gatilho que vocês usam? Vocês se importariam em ficar dois anos sem comprar ações, por exemplo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque se isso significasse você pagar muito caro por um ativo, cara, essa é uma das poucas coisas que nem o tempo corrige. Você pagou caro por um ativo, e aí? O problema é seu, você não controla pra onde o mercado vai. Durante esse período o dinheiro fica na renda fixa? Inevitavelmente. Não tem o que fazer, né? Jurei. Mas dificilmente isso vai acontecer, cara. Sempre tem um setor ou outro que sofre, né? É que também, eu ia falar isso, é assim, eu acho que você... Vocês não ficam assim, tipo, pô, eu não consigo, eu não consigo. Eu fico olhando e falo assim, meu, então vou botar mais, pá, tá subindo. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado com os vieses, né? Porque se a bolsa vai pra 200, depois ela volta pra 170, 180, você fala, pô, tá barato, vou comprar. E não é por aí, né? Barato ou caro você vê pela empresa, fundamentos, perspectiva de lucro, etc. Agora, a gente não compra Ibovespa. Começa por aí. A gente compra ações de setores específicos e uma ou outra ação sempre acaba tendo numa posição interessante ali. Então, se chegar nos 200 mil pontos e a gente vê que não tem absolutamente nada, eu não vou ter problema nenhum em deixar meu dinheiro estacionado na renda fixa, mesmo que esteja pagando pouco, e esperar o momento mais adequado. Porque o momento, ele chega. Essa é a única certeza que você tem. É igual a morte, os impostos, etc. A bolsa vai cair uma hora, ela não sobe indefinidamente. Nenhum ativo no mundo sobe indefinidamente. Ele tem correções no meio do caminho. Então, é nessas horas que a gente vai olhar com mais carinho. Então, você pega, por exemplo, mesmo essa alta recente aí que teve, você vê algumas empresas que tiveram temas específicos pesando sobre elas. A gente estava falando da Vibra, por exemplo. Veio toda aquela discussão sobre a Petrobras tentar reaver a marca BR. Isso jogou o papel para R$13,00. Sendo que ela fez um follow-on no ano retrasado. A R$26,00. A R$26,00. Então, você fala, pô, tem coisa errada aí. A Eletrobras, com todo esse tema também do governo querer reestatizar, lembra que estavam falando isso há pouco tempo atrás? Levaram para R$30,00 e poucos reais. O papel já está R$40,00 e tanto. Então, tipicamente, assim, acabam, mesmo que não seja sobre o mercado inteiro, uma ou outra ação acaba sentindo o efeito de algum tema que pode pesar sobre ela. Meu pai botou dinheiro na Eletrobras do fundo do LGTS. R$43,00. E ele me ligou e falou assim, bota ou não bota? Aí eu falei, pô, pai, você vai fazer o que com esse dinheiro? Ah, ele botar na renda fixa. Aí eu falei, não, não, pode comprar um negócio. Aí o meu time puta até hoje. Tem um ano, né? Pouco tempo, né? Tá puto. A renda fixa é um ano, bicho. O que vocês acham da Eletrobras hoje? Olha, eu acho que tem perspectivas muito interessantes pela frente. Hoje foi o Eletrobras Day, inclusive, a gente não conseguiu participar, mas tivemos acesso ao material. E algumas coisas que estão acontecendo na Eletrobras privada mostram que ela está caminhando num sentido muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a empresa em 2016 tinha 17 mil e poucos funcionários. Ela está com 8 mil. Jura? Cortou 50%. Em 2016, ela tinha 173, se eu não me engano, SPS, Sociedades de Propósito Específico. São aqueles CNPJs que elas têm individuais de cada projeto específico. E cada um tinha o seu conselho. E cada um tinha a sua diretoria, o seu conselho, blá, blá, blá. Nossa, era um cabide. De 170 e pouco, eles estão caminhando para 30 no ano que vem. Estimativa 2024. Então, assim, e aí o pessoal fala, poxa, mas a Eletrobras aumentou o salário da diretoria, do conselho, não sei o quê. Eles cortaram cargos de gestão pela metade. Muita gente saiu. E o time que está lá hoje, liderado pelo Wilson Ferreira, são pessoas de mercado, são pessoas que já têm um histórico de competência no setor. E para você ganhar o campeonato, você tem que ter um time bom. E jogadores bons custam caro. É inevitável. O que você fala? Perdão, continua. Não, não. Assim, eu acho que olhando para a valuation, na minha visão, Eletrobras ainda é uma das mais descontadas do setor elétrico. Entendi. Por que você disse a Eletrobras privada? Ainda tem um pedaço... Elas tomam uma corporation, né? Meio que antes e depois. Ah, você está falando antes e depois. Antes e depois. Ah, entendi. Não, mas sabe que eu concordo totalmente. Eu falei, cara, coloca a grana lá porque ela vai sair de uma estatal que a gente, por histórico, sabe que tem problemas de gestão para um negócio assim, corporação, privado, que visa lucro, sabe? Não tem erro. O negócio vai acelerar, vai dar bom. Então, assim, acho até que é uma oportunidade. Agora, quando a gente olha sob a ótica do dividendo, aí não é um yield tão interessante. Ah, entendi. A gente compraria abaixo de 30 reais ali, ficaria mais atento nesse nível de preço. Entendi. Boa. É, eu acho que o que pesa para mim também em Eletrobras é o fato de ela distribuir anunciais uma vez ao ano, né? Eu particularmente prefiro empresas que tenham uma cadência trimestral, pelo menos semestral no mínimo. Uma frequência maior. Uma frequência maior, né? Muito bom. É isso. Tem alguma dúvida? A gente já está... Estamos chegando perto do fim aí. Ah, mas já é boa. Eu estou feliz com um bate-papo. Nós queremos deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Ah, e onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Ah, eu acho que o recado que eu queria deixar é, pessoal, você acha que porque está subindo vai continuar subindo para sempre, né? Acho que assim, não seja negligente ao ponto de você estar confortável em pagar caro ou por um ativo, por melhor que ele seja, todo ativo tem o seu preço, né? Então, seja muito atento a isso, né? A gente é muito fiel a preço teto, então a gente não se importa muito em o centavo para cima e o centavo para baixo. Mas você tem que ter um nível ali de preço que você esteja confortável com a sua margem de segurança. Então, respeite o preço teto que você estabeleceu, respeite essa margem de segurança. Passou disso, você não precisa se preocupar em vender nesse momento, senão houve perda de fundamento, na minha opinião. Para de comprar, deixa ali paradinho na renda fixa, vem uma oportunidade, você vai lá e compra. É tão simples quanto isso, né? Você não precisa ser um gênio da alocação. Não, nada disso. Eu acho que é seguir a regra que você estabeleceu, seguir uma estratégia. Eu acho que é o grande segredo aí dos dividendos, né? Sim. Então, e para achar a gente nas redes sociais, né, Fê? Quer falar um pouquinho? É isso aí. Arrobações Garantem no Instagram, o AGF. Alu, arroba Luiz e Barsi, ruiz.felipe. Baixe o AGF+, que está na App Store, no Google Play. Boa. É bem legal o app. E conheça, exatamente, para quem não conhece, é a sistematização da estratégia do Barsi. Então, para você colocar em prática tudo isso que a gente falou aqui, o aplicativo vai te ajudar desde o início, ali onde você vai definir a renda desejada, até o teu planejamento de dividendos, controle de carteira, etc. Então, muita coisa bacana. E acho que como mensagem final, eu gostei disso que a Lu falou, concordo também. E eu acho que, assim, o mercado não tem que ter emoções. Não precisa ter fortes emoções. Eu acho que se tem fortes emoções é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, é... Verdade. É fazer o arroz com feijão todo santo dia, consistência e a paciência. Paciência para várias coisas, para esperar o tempo que for necessário para o mercado cair, para você comprar, esperar aquele preço interessante aparecer, esperar a ação que você comprou valorizar, sem se preocupar quanto tempo isso vai levar. Mas é fazer o arroz com feijão bem feito e sempre respeitando a margem de segurança. Porque é isso que vai te dar o retorno que você tanto busca. Não é a dica que você ouviu, não é a empresa da moda. Pelo contrário, assim, você deveria se interessar por aquilo que não está na moda. Está todo mundo falando agora que o minério vai despencar porque a China está desacelerando. É isso que você tem que olhar. Não é o oba-oba. É fugir do oba-oba. Eu acho que é muito importante isso. E, naturalmente, assim, seguindo essa estratégia, você já está fugindo do oba-oba. Porque você está olhando para ações que não são caixa de seguridade. Não é sexy, sabe? Não tem nada de sexy. Pensou se eu cheguei no oba? Uma itaúsa, não é? O que você está comprando? Caixa de seguridade. Caixa de seguridade. Boa, que beleza. Já pronto, 80 anos. Então, é legal você falar que você está comprando uma empresa tech que vai multiplicar por 10, não sei o quê. Então, a gente, via de regra, não compra futuro. Assim, a maior parte das empresas que a gente investe, a gente, é claro, olha para o futuro brilhante da empresa. A possibilidade. Mas já tem que ter alguma coisa presente, assim, a gente gosta muito do ativo tangível, a máquina, entendeu? Então, isso para a gente é muito importante. Então, é isso. Acho que faz o arroz com feijão, bem feito, todo dia. E não precisa se preocupar com o resto, assim. Quanto mais informação você quiser ter acesso, isso vai ser prejudicial para a tua estratégia. Não vai te ajudar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Espero que estejam todos bem. Então, como a gente comentou, a Bolsa apenas aí em agosto nos abriu uma oportunidade de fazer um aporte. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes. Está na nossa carteira de oportunidades. E nós compramos a CSN Mineração, CEMIN3. Uma ação de commodities que a gente tem que cuidar bastante a hora de entrar. Estamos começando a montar posição nela. Vou mostrar aqui mais em detalhes. Até agora ela subiu bastante, né? A R$4,34. Mas a gente começou a comprar ali, ó. 4 do 8 de 2023 compramos a R$4,25 mil ações. Depois, novamente, a 15 do 8 compramos a R$4,08. E a gente já tem mais duas vacas. Uma nos R$4,00 de mais mil ações. E outra nos R$3,85 de mais duas mil ações. E por que R$3,85? Porque é justamente o preço teto médio aqui do AGF+. A gente já totalizou, então, pouquinho mais de R$8 mil aportados na CEMIN CSN Mineração. Inclusive, um preço teto projetivo para o ano é de R$5,42. Então, ainda seria a oportunidade. Mas, no meu ver, eu tenho muito mais segurança comprando ali mais pesado abaixo dos R$4. Agora subiu, né? Porque houve um rali do minério de ferro lá na China inesperado. Então, a gente aguarda. Não tem problema. A gente vai ter paciência aí para fazer os nossos aportes. Mas a verdade é que depois de quatro meses sem aportar, fizemos aí, então, esse grande aporte na CSN Mineração. E eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem o canal também estudam, né? Estão estudando para aportar ou, inclusive, já estão aportando na CEMIN 13. E eu tenho certeza que ela será uma das belas pagadoras de dividendos para o futuro. Porque ela tem um grande compromisso de remunerar a sua grande controladora, que é justamente a CSN. E eu tenho certeza que ela será uma das belas pagadoras de dividendos para o futuro.